galera do canal do youtube aqui é fábio de merda tá certo aqui eu filmar beleza galera bom hoje vamos aprender a fazer sabão sabão e líquido muito bom que serve para lavar roupa e várias coisas vocês vão economizar também o seu dinheiro tá certo é eu vou ensinar vocês vou passar para os ingredientes passar para vocês tá certo galera o seguinte a gente vai precisar de 100 gramas de bicarbonato de sódio 100 gramas de bicarbonato de sódio vão precisar de vinagre de álcool 100 ml de vinagre de álcool já coloquei no copo tá aqui tá certo gente vocês vão começar bastante é bom vamos precisar também de 100 gramas de sabão em pó pode ser de qualquer marca quem não quiser gastar certo alguém tem preferência compre o que quiser mas pode ser até do mais barato mesmo que é objetivo aqui também é economia tá certo 100 gramas de sabão em pó vão precisar galera aqui eu já falei aqui nesse ralador verde que já tá todo é sujo é de sabão não sabão limpa né então eu ralei aqui do lado de cá eu ralei aquele sabão em pedra azul certo quadrado se compra azul de lavar pra vocês compram uma barra daquela azul rala todinho para ficar dessa maneira aqui e essa parte branca galera for sabonete é não vou nem falar a marca né mas o seu sabonete da luxo luxo branco pode usar qualquer sabonete contando que seja branco eu escolhi esse aqui porque tem um cheiro bom também da luxo luxo vocês vão ralar certo ralador aqui ó ralei branco e ralei o azul e misturou todinho deixa aqui tá certo então sabonete a barra 100 gramas de sabão em pó 100 ml de vinagre de álcool 100 gramas de soja certo gente com esse ingrediente aqui nós vamos fazer 10 litros de sabão em líquido precisamos aqui também galera já tá até aqui na panela não é improvisado aqui são quatro litros de água fervente que quer fazer a gente vai colocar isso aqui no balde tem um balde aqui esse balde cabe mais ou menos 15 litros vai colocar no balde aqui tá certo e vamos despejar essa água quente aqui dentro para dissolver certo vou dar um pause aqui agora que eu esqueci a colher para mexer aqui tá certo e já vou buscar já já tá voltando a gravação já já um momentinho pronto galera voltando a gravação aqui agora aqui tá a nossa famosa colher de pau certo vamos filmar aqui agora é jogando a água tá certo e é essa água aqui de quatro dias vamos despejar na panela aqui ó vocês estão vendo aqui ó despejar todinha são quatro dias de água fervente galera tem que ferver mesmo certo o objetivo galera cuidado para você não se queimar em casa em objetivo aqui galera veja aqui ó deixa eu filmar aqui dentro aqui ó você tem que mexer bastante para o que o objetivo é dissolver todo esse sabão não para de mexer certo tem que dissolver bastante dissolvendo aqui galera todinha aqui ó vocês vão colocar o sabão em pó ó 100 gramas de sabão em pó já coloca mistura tá certo mistura bastante e já pode colocar o vinagre e aqui dentro ó coloca 100 gramas de vinagre já pode colocar aqui dentro ó de vinagre vinagre de álcool galera não serve de maçã não inventa moda não certo e continua mexendo que o objetivo galera é é realmente é dissolver esse sabão tá aqui até agora não se coloca bicarbonato não vai mexendo mexendo até você ver que tá bem dissolvido sabão a temperatura faz dissolver tá certo não que faz eu ver galera agora vocês podem deixa eu ver aqui agora vou pegar bicarbonato aqui ó com uma faca eu vou colocar aqui ó e aqui galera tá rala ainda mas quando bota bicarbonato vai ter uma reação química que vai começar a ficar já é um pouco cremoso tá certo ó joga todo o bicarbonato dentro e mexe mexe pode mexer confira que eu tô falando e vai ficar muito bom agora a gente vai mexendo tá certo vai ficar bem cremoso cima aqui dentro ó a reação aqui já vai ficando cremoso tá bom ó galera como fica ó já dá para não vir dá para ver que tá ficando meio cremoso e continua mexendo tá certo daqui galera tem quatro litros de água fervendo certo eu vou acrescentar aqui ainda aí gente duas horas dois litros de água fria tá certo até separada ali que eu vou colocar aqui deixa eu mexer mais pouquinho a gente tá ficando bem cremoso vai ficar muito legal e depois que eu colocar dois litros de água fria eu vou deixar aqui descansando por cinco horas certo então quatro litros com mais dois de água fria soma um total de seis litros depois de cinco horas certo que vai ficar descansando que vai ficar já frio tudo certo aí você vai colocar mais quatro litros de água para formar um total de dez litros de sabão vejam só que a gente gastou e vai ficar com 10 litros de sabão deixa eu pegar aqui agora aqui na medida aqui ó ó esse copificador que eu peguei aqui improvisado aqui é mais ou menos deixa eu ver aqui um litro e meio certo e aqui tem mais meio litro que eu vou colocar ó ó e eu vou colocar o queijo dois litros ó mais dois litros de água segredo galera mexe ó é igual a cara já ó mexendo o segredo vai mexer precisão mexer galera ou quem tiver dúvida que se já tá dissolvido você faz pode passar peneira para outra vasilha tá certo pode continuar aqui quem tiver dúvida Passa a peneira e vê Se na peneira vai ficar Aquele pedacinho de sabão Mas eu não estou tendo dúvida Porque eu estou enxergando e estou mexendo bastante Então você deixa com a água bem fervida Já acrescenta a rodagem de água Mexendo bastante Para dissolver Eu estou sentindo que está quente Pode mexer aqui Filma aqui dentro Vou mostrar aqui como está bem cremoso Não vai ficar só assim não No descanso Está bem cremoso Está vendo Agora eu vou deixar aqui descansando Cinco horas e vai estar pronto o nosso sabão Agora eu vou pegar um pouquinho aqui Só para vocês verem Vou pegar aqui até com um copo Só para vocês verem a cor Só para vocês verem a cor Como está bonitinho Deixa eu tirar aqui para não ficar sabão Sabão e líquido fica Está vendo Olha como está bonitinho aqui Agora depois de cinco horas aqui O efeito A reação química do bicamonato Vai deixar bem cremoso Está certo? Vocês Depois disso aqui É importante vocês coar Depois Porque é bom coar Vocês coam Para tirar o excesso de sabão Certo? Aí depois que vocês coarem aqui Eu não vou coar aqui agora Está certo? Eu vou deixar assim mesmo Da mesma maneira Mas eu não vou coar Porque eu vou usar sabão Do jeito que tiver Assim mesmo Está? Eu vou usar em tanquinho Para quem usa tanquinho Não precisa muito também Mas quem é rigoroso Que quer bem fininho mesmo Assim sabe Sem nada mesmo Ficar bem só sabão puro mesmo Pode fazer o seguinte Coa E coloca mais quatro de água fria Está certo? Depois de cinco horas Descansando Coloca mais cores de água fria E vai dar mais ou menos aqui Dez litros de sabão Certo? Em líquido Valeu galera Quem gostou dessa dica Faça em casa Que vai ser bom Dessa maneira Qualquer dúvida Está aí nos comentários Valeu? Um abraço para vocês Mais um belo vídeo Fábio de melo Ok? Do canal são as variedades Outras coisas Entre nos vídeos que está Velho do canal Certo? Olha que tem vários vídeos legais Certo? Vídeo de armadilha Vídeo de armadilha de peixe Essas coisas Entendeu o que? Foi até engraçado Na armadilha de peixe Que chegou um bode Na armadilha elétrica Que eu fiz Que eu tomei um baita choco Que eu caio até no chão também Um zinho de vestido E pegadinho Valeu? Dê um like de vocês aí Comentem E um abraço aí Valeu galera Até logo Bom galera Aqui é o seguinte Continuando na filmagem aqui Eu não poderia deixar De terminar A filmagem para vocês Tenho que mostrar O resultado De como ficou Então olha como ficou aqui Vocês verem Que está bem pastoso Né? Isso aqui foi no dia seguinte Não foi depois de 5 horas não Deixei para o dia seguinte Logo Certo? Agora aqui galera Vocês vão fazer o seguinte A gente vai pegar aqui Vou acrescentar um pouquinho Mais de água E mexer Certo? Ó A água foi acrescentada Agora vocês vão acrescentar aqui E ir pronto E mexendo E deixar na consistência Que vocês querem Esses coágulos aqui Que vocês verem aqui Como esse aqui Ó Um pedaço aqui Deixa eu pegar aqui A pedra vocês Espreme aqui Certo? Pronto Até ficar bem cremoso Aí vocês Verem a quantidade Que vocês querem Dá mais ou menos 10 litros Vocês iriam botar 9 litros Para ficar mais grosso Tá certo? Pronto Só que esse aqui Para mostrar a vocês Como termina E aqui está Nosso sabão líquido Valeu? Um abraço aí Para vocês aí Deixa o like aí E se inscreva Valeu galera Bom galera Aí aqui é o seguinte Continuando na filmagem Aqui ó Eu não poderia Deixar de terminar A filmagem Para vocês Tem que mostrar O resultado De como ficou Então Olha como ficou aqui Vocês verem Que está bem pastoso Né? Isso aqui foi No dia seguinte Não foi depois De 5 horas não Deixei para o dia seguinte Logo Certo? Agora aqui galera Vocês vão fazer o seguinte A gente vai pegar aqui Vou botar Aquecer um pouquinho Mais de água E mexer Certo? Ó A água foi acrescentada Agora vocês vão acrescentar aqui E ir pronto E mexendo E deixar na consistência Que vocês querem Esses coágulos aqui Que vocês verem aqui Ó Como esse aqui ó Um pedaço aqui ó Deixa eu pegar aqui Pega vocês Espreme aqui ó Certo? Pronto Até ficar bem cremoso Aí vocês Vê a quantidade Que vocês querem Dá mais ou menos 10 litros Vocês iriam botar 9 litros Para ficar mais grosso Tá certo? Pronto Só que esse marco Para mostrar a vocês Como termina E aqui está Nosso sabão líquido Valeu? Um abraço aí Para vocês aí Deixa o like aí E se inscreva Valeu galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto